E aí, meus lindos e lindas, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, né? Comenta aqui como que vai a mãe, o pai, a sobrinha, a irmã, se você aí engravidou alguém ou se você que está assistindo o Instagram. Comenta aí, bora conversar um pouquinho. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Shelly D. Conheço agora, se você não conhece, tenho certeza que você vai gostar muito de mim, da minha pessoa. Hoje vamos reagir aos tic-tacos, não sei nem se pode falar. É, explode, né? Tic-tac, tic-tac da cuivinha de marte. Cui, eu acho que todo mundo conhece, né? Ela virou sensação. Ela ficou bem famosa por causa da dancinha dela lá, tá, 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 tá. E pra ela sair lá, você vê em vários programas, páfio, na somarão, no papão. E ela tá bem conhecida, né? Acho que ela tem até a chance de entrar pro pic-proga. Eu diria que ela tinha a chance de entrar pro pic-proga, né? Quando a pessoa, ela geralmente explode assim. Quando a pessoa vira figura pública, ela tem chance de entrar em um monte de reality e ficar mais famosa. Só que eu nunca parei pra ficar, tipo, observando o tic-tac dela, só vir passando assim. E aí, pra, por que que eu fiz isso? Porque hoje eu vou observar o tic-tac dela pra vocês. Vou falar que foi, se eu gostei, se eu não gostei, o que que eu acho, se é legal, se não é, tá. Mas primeiro, bora beber água, porque é importante se hidratar. Beba água. Muito importante beber água, tá bom? Beba água que faz bem. Então vamos lá. Vou ter que tirar o som algumas vezes, por causa das músicas e por causa dos direitos autorais, né, gente? É complicado, mas... Tá aqui o nome do vídeo original, se quiser assistir. Ela pode ficar um vídeo novo. Então vamos lá, vamos ver. Eu vou falar a minha opinião se quiser aqui que eu acho, tá? Tá, ela tá aqui com a Dani Russo, né? É, Dani Russo, eu lembro dela antigamente, em 2016, ela fazia música, né? Só que ela tinha um canal também, mas nunca parei. Tá, eu gostei do cabelo da Ruibinha, gostei que aqui é amarelo forte, atrás é... Ruivo, fica da hora, fica diferente. Tá, diferente, né? Tá, vamos pro próximo. Acho que esse é o próximo da música. Não, peraí. Eu tenho que ver se eu posso botar a música ou se eu não posso. Posso. Ah, ela sabe cantar também. Peraí, 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 peraí. Bota aqui, porque aqui ela tá cantando, ó. Ah, ela tem a voz bonita, aí ela devia investir mais em música, como eu falei no último react, ela devia investir em aulas de canta, tipo, a voz dela é bonita, ela sabe cantar, mas pra aperfeiçoar, né? E fazer mais música e vestir no ramo musical, tá? Porque a voz dela é bem bonita. E ela tem um jeito engraçado, tipo, que o povo gosta, então... Ah, tá cantando aquela música, né? Ah, eu vou assinar aí em russo, não acho que fala assim. Tá bom, deixa eu ver se daqui vai ter música ou não. Complica, né? É, daqui tem música, não vou. Aqui é o cremosinho. E ela dançando. Né, eles estão dançando. E eu acho que as pessoas acham ela engraçada, o jeito que eles dançam, né? Como, acho engraçado o jeito dela. Vamos ver, vamos lá o próximo, aqui é a dançando também. Acho que eu posso deixar um pouco a música, né? Que eu não sei quem é, né? Se é alguém na família dela. E aqui eu ouvi tudo a gente dançando, né? É, acho que ela ficou famosa pela dança mesmo, né? Vamos ver o outro compilado dela. Vamos ver o outro compilado. Deixa eu ver. Cadê? Vamos ver um compilado legal. Compilado. Aqui. Vamos ver esse daqui. Que é aqui onde tem as danças dela. Ah, não, filho. Não vou dividir o código com o cara botando aqui pra usar o código dele. E aí não vai botar código nenhum, ó. Vamos lá, vamos ver. Ela dançando. Acho que eu posso deixar a música, né? Ah, ela ficou rumoando esse bequinho aqui também, né? Ah, ela ficou rumoando esse bequinho aqui também, né? Aqui ela na aniversário dela. Aniversário dela eu não sei. Deve ser uma coisa que eu gosto dessas saias curtas, velho. Eu gosto muito dessas saias curtas. Só que eu sempre tenho a impressão que... Ela vai subir pra cima, então fica agoniada. Aqui, deixa eu ver se pode dar uma canção. Não, não pode falar muito. Aqui ela dançando. Ela basicamente ficou famosa pelas danças, né? Peraí, peraí. Que que é isso? Eu sem minha amiga na festa. Quando ela chega. Tá, ela ficou feliz. Vamos ver mais alguns TikToks. Ai, o gatinho. Vamos ver o que for. Avançando. E ela tem essa tornozeleira, né? Que é falsa, que eu já fiz também vídeo. Eu percebi que quando eu fiz vídeo com essa tornozeleira, ela viralizou muito. Acho que foi o vídeo mais visto meu. Que teve... 12 milhões ou 13 milhões, não sei. Porque eu botei essa tornozeleira. Então, acho que algo que ajudou a ela viralizar É pegar a xuxa e botar um carregador. Então, acho que isso também ajudou a viralizar, hein? Eu testei pra ver se isso funcionava. E funcionou muito. É que ela dançando também. Deixa eu ver a gata. Ah, tem essa tornozeleira de comédia. Tipo, sem ser dança. Quando você... Vendo esperar, eu vou estar lá. Ah, entendi. Tipo, a... Volta onde eu vou, eu vou ver ela dançando. Tá bom. Então, acho que a gente já sacou o tipo de coisa que ela faz, né? Que é muitas danças virais. E agora eu vou falar o que eu acho. Deixa eu ver se é mais algum dela aqui. Ah, ela faz... Vamos lá, o que eu acho? O que eu acho? Não é o tipo de conteúdo que eu sentaria em casa, procuraria pra assistir. Ela viralizou por alguns fatores. Pela dança engraçada que o povo achou engraçadinho. Pelo corpo dela ser diferente do corpo das garotas padrões. Tipo, ela é alta e magra. E geralmente os garotos que dançam no tico-teco são aquela... Então, isso já é um diferencial pra ela. Pela tornozeleira que eu testei pra ver se funcionava e realmente funcionava. Pelo visual dela nesse beco, tipo, ela criou uma imagem, entendeu? Só que se ela não souber usar essa imagem, ela vai deixar de ser famosa, entendeu? Mas ela não vai deixar de ser famosa agora porque ela já tem muitos seguidores. Então, por isso que eu diria que... É o que? Ela virou meme massa, viralizou pra cacete. Então, ela tem que pegar esse meme e conseguir viralizar mais ainda. Tipo, fazer uma carreira dela. Eu diria que seria pelo ramo musical, porque ela tem uma vida bonita. Mas, sinceramente, não é algo que eu assistiria. Eu não acho graça. Ué, aham. Mas é a coisa que o povo brasileiro gosta, né? Dança engraçadinha, aham. Ela fazendo grança, dança, faz um movimento engraçado. Mas é tipo um mordi zap zap, sabe? Aquele mordi zap zap que a tia... Tia, olha essa menina engraçada, ela dança engraçada. Ela mandou pra tia Cleide. Tá, tá, mandou. Então, né? É o tipo de humor que o brasileiro gosta. Mas não é o humor que eu assistiria. Mas ela viralizou. Ela deve estar rica. E que invista no ramo musical que... Ela consegue ser uma... Eu diria que ela consegue ser uma das várias cantoras do Brasil. Se ela souber. Se ela estiver um manager aí, souber. Investir nessa fama aí, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o joinha e ativar o sininho. Comenta aí o que você gosta. O que você acha desse tipo de humor. O que você acha dela. Se você concorda com a minha opinião. Ou discorda. Né? Não sei se tem muita coisa pra discordar do que eu falei, né? Não falei na nossa. Eu falei minha opinião mesmo. Mas comenta aí que é bem legal. Bela sua água. Que importante é se hidratar aí. Beijão. Bye. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto